Abertura 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 O nome O nome Fico Abertura 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 Sabe que se a razão não pudeste Mais valente, Senhor, eu comigo Não pedi-te, sobeia, que me tira Como causa do nosso pecado E eu disse, eis que venho, Senhor O prazer da sua vossa bondade E em alma eu disse, eis que venho Sobre mim já escrito o livro O prazer da sua vossa bondade O prazer da sua vossa bondade E eu disse, eis que venho, Senhor O prazer da sua vossa bondade O prazer da sua vossa justiça Acontei-me na grande caça em velha Vossa vez não deixei os meus lábios Vossa vez não deixei os meus lábios E eu disse, eis que venho, Senhor O prazer da sua vossa bondade E eu disse, eis que venho, Senhor O prazer da sua vossa bondade